Fala galera, hoje eu vim trazer uma LCI do Banco Brasília, o BRB. Essa LCI rende 97% do CDI e quem me ajudou e passou várias informações sobre o banco foi o Lucas Burilo, que trabalha na agência de Unapis e também é um inscrito aqui do canal. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o Banco BRB, as características desse título e tudo que você precisa saber para poder investir nele. Mas me fala aqui nos comentários se você já conhecia o Banco BRB e qual é a sua opinião sobre ele. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Alex Teixeira, vocês estão no canal Skin in the Game, o canal que trata sobre finanças e investimentos de um jeito simples e fácil, que eu sei que vocês vão entender. E se esses são assuntos que te interessam, considere se inscrever no canal, deixar seu gostei aqui embaixo e ativar as notificações para sempre receber os últimos vídeos aqui do canal. Aqui no canal eu já trouxe vários títulos para vocês de grandes bancos, como a LCA de 94,5% do CDI do Itaú, a LCI de 97% do Banco do Bradesco, títulos do Banco Inter, do Banco ABC Brasil, entre várias outras instituições financeiras. Mas hoje vou falar do banco do qual eu não conhecia, o BRB. Ele foi criado em 1964, tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal, ou seja, ele é um banco público. Em 1991, ele transformou-se num banco múltiplo, aumentando assim os serviços prestados aos seus clientes. Ele tem mais de 123 agências, sendo a maioria delas localizadas no Distrito Federal, mas também tem agências em Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, entre várias outras cidades. Atualmente, ele está fazendo uma grande expansão para a Bahia, abrindo várias agências no estado. Falando um pouco sobre a segurança do BRB, que eu acho que é muito importante, acessei o Banco Data e o link para todas as informações que eu vou estar mostrando aqui para vocês, vai estar aqui na descrição. Atualmente, ele vem mostrando lucros crescentes ao longo dos últimos anos. Tem índice de basileia de 14,5%, imobilização de 7,8%. Para quem não sabe, o Banco Central exige uma basileia de no mínimo 11% e imobilização de no máximo 50%. Assim, concluímos que a saúde financeira do Banco BRB é boa, ele é um banco saudável. Ele está disponibilizando a LCI com rentabilidade de 97% de CDI. Considerando a Selic de hoje, 13,75%, esse título rende ao mês 1,04% líquido, porque o LCI não tem a líquida do imposto de renda. O BRB disponibiliza esse título com dois vencimentos, um com 3 meses e outro com 6 meses. Possui um investimento mínimo de R$100,00 e por ser uma LCI, ele tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$250.000,00, caso a instituição financeira quebre. Para encontrar esse título, você vai ter que abrir conta no Banco BRB e acessar para um outro aplicativo, o BRB Investimentos, que é um aplicativo que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. E o link dele também vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse nesse título. O BRB tem uma parceria com a Genial Investimentos, que é um banco e corretora. Já comentei muito sobre ela aqui no canal. Ela tem um CDB de 220% de CDI para novos clientes. E se você quer saber mais sobre esse CDB, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Nele eu falo sobre vários investimentos e vários títulos de várias instituições financeiras com liquidez diária. Se você já tem conta no BRB e quer investir na SLCI, você vai ter que fazer uma TED para o BRB Investimentos, que é a corretora do BRB. Para vocês terem uma ideia, a SLCI de 97% de CDI tem 3 meses. Em 3 meses, ela é equivalente a um CDB de 127% de CDI. E em 6 meses, ela é equivalente a um CDB de 122% de CDI. Tem essa diferença de 3 meses para 6 meses, por conta da liquida do imposto de renda, que muda de 22,5% para 20% em 6 meses. Se vocês investissem R$10.000,00 nessa LCI, levando em conta a Selic atual de 13,75% em 3 meses, vocês teriam um retorno sobre o seu investimento de R$315,74. Ela renderia mês 1,04% líquido, como eu disse. Agora, se vocês escolhessem um título de 6 meses aplicando o mesmo valor, seria equivalente a R$641,45. Também líquido, já que a LCI não tem a incidência da liquida do imposto de renda. Galera, essa LCI tem sim uma boa rentabilidade, ainda mais levando em conta a Selic atual de 13,75%. Mas como sempre, isso não é uma recomendação de investimentos. O que eu fiz aqui foi uma análise sobre esse título e sobre o banco BRB, do qual eu não conhecia, cada um tem uma realidade, objetivos diferentes. Assim cabe ao investidor escolher onde irá investir o seu dinheiro. Eu queria agradecer novamente o Lucas Murilo por ter me ajudado com esse vídeo. Ele trouxe esse título para a gente em um comentário, em um outro vídeo aqui do canal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se você decidir investir nesse título. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixe aqui nos comentários e me deixe também a sua opinião sobre o banco BRB, sobre esse título. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal e até o próximo vídeo. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo.